Eu tenho certeza que essa primeira vez que você vê uma laje de terra, e essa aqui é de terra mesmo. Olha que da hora, se eu coloco aqui, daqui a um tempo vai passar a grama. Alô Minecraft, vocês podiam botar isso daqui do jogo, né? Só com mods pra ter essas coisas da hora. Aliás, bom dia gente, tudo bom que vocês, como é que vocês estão? Estamos de volta em Minecraft Super, e a gente ficou um dia sem vídeo e dois dias sem Minecraft Super, e vocês já estão com saudade, eu fiquei muito feliz de ler os comentários, tá? Mas hoje, aqui em Minecraft Super, a gente finalmente vai começar a mexer com as coisas de Skook. Porque pra quem não sabe, recentemente a gente achou isto, uma fortaleza Skookward. E pelo que eu dei uma olhada no mod que é o dono dessa estrutura, tem até uns mó baiada diferente. E é o que a gente vai explorar hoje. E além de explorar a fortaleza Skook, eu tenho algumas metas, como por exemplo, fazer este item. O nome desse item é Sonic Shrieker. E eu não sei o que ele faz, mas ele usa Skook pra fazer e eu tô animado. Até porque recentemente a gente já fez uma espada de Skook, e ela é muito da hora. Por sinal, pra essa exploração, a gente vai usar este item aqui, o compasso do explorador. Pois eu quero achar essa torre que a gente já foi agora há pouco, que tá a 190 blocos daqui, eu quero achar outra, mais distante. Pra ter certeza que ninguém sequer quebrou um bloco ou entrou lá. E a gente ser a primeira pessoa a explorar 100% desse lugar. A nossa espada de Skook, ela tem 7500 de durabilidade. Então a parte boa é que eu não vou ter que me preocupar em deixar ela indestrutível. Honestamente, o problema agora é a nossa picareta, que já tá ficando podre. Vamos ter que ficar usando essa de diamante por enquanto. Ou a gente podia deixar ela indestrutível, né? Mas eu não sei se eu tenho os itens. Vamos ver se eu tenho, calma aí. Ah, por sinal... Nossa, que caminho bonito, né? Agora não é mais um barranco, né? Olha que coisa boa. Nossa, quem será que fez isso aqui? Quem será que fez isso aqui? Que coisa bonita, né? Que coisa boa. A real é que quem fez isso foi eu mesmo. Eu fiz mais um episódio intermediário para os membros do canal. E nele a gente fez isto. E o próximo que eu fizer, eu queria... Ahem... E o próximo eu queria arrumar essa porcaria. Eu acho que esse aqui é o lugar mais feio do servidor. Uma parede de cascalho com pedra e umas coisas largadas. Por enquanto, ali não tem nenhum item para deixar a nossa picareta indestrutível. Então vamos olhar nos baús. Arroba forbidden. E a resposta é... Esse item tem, mas falta mais um. É, aparentemente não vai rolar. Deixa seu F nos comentários. Vamos cá de diamante mesmo. Bom, como a gente, por exemplo, ir para muito longe, eu tenho um plano. Primeiro, vamos para o deserto, que é um local mais longe. E agora a gente equipa duas coisas. Primeiro, a minha botinha de corrida. Porque com ela, além de correr mais rápido, eu não preciso pular. Eu subo os blocos. E o segundo é minha bota de axolote. Pois ela faz eu nadar muito rápido. E agora o que eu vou fazer é simplesmente correr, sei lá, uns 4 mil blocos. E vou usar o compasso para procurar outro daqueles castelos cookie. Ô cobra, você tá de boa? Você é bonitinha. Não me ataca não, tá bom? Você é mó bonitinha. Aí não é que me atacou. Eu sou tipo aqueles caras lá que faz o tururururu, tururururu. Não para aí, não me ataca não, irmão. Pera aí, pelo amor de Deus. E para quem não tá ligado que eu tava falando dessa boia de axolote, é mais ou menos isso. Olha a velocidade que eu nado. Olha isso. Cara, é muito rápido. É surreal. Caraca, que bioma triste, né? É como se tudo aqui não estivesse mais vivo, sei lá. Mas estamos de volta no oceano. Opa, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Uai. Oxe, lugar estranho, né? Então tá, né? Olha as pirâmides aqui, ó, que da hora. Pior que a gente nunca explorou as pirâmides, mas vocês comentaram em um dos vídeos que a pirâmide não tinha uma coisa muito boa, não. Por agora eu não tenho plano de explorar ela, mas quem sabe eu faça um vídeo extra depois. E eu acho que depois de cruzar esse oceano aqui, a gente já vai estar longe o suficiente para tentar usar o compasso de novo. Até porque, assim, dessa ponta da ilha até a outra é 250 blocos. Vamos ver quanto tempo demora para chegar lá. Calma aí. Deixa eu tentar nadar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete segundos, levando em conta que eu parti ainda. É bem rápido. Oxe, mais uma. Já entendi que você quer que eu vá explorar você, pirâmide. Mais uma. Tá, chega. Vamos usar o compasso. Ele achou a mesma. Eu vou ter que andar mais ainda. E aproveitando esse cenário piramídico. Essa palavra existe? Você que curte Minecraft Super, não esquece. Deixa o gostei, ó. E se inscreve. Pode parecer que não, mas cada um de vocês que deixa o gostei já faz toda a diferença. E quando eu vou olhar os vídeos, os comentários, eu vejo que tem muito gostei. Muita pessoa se inscrevendo no canal, eu fico muito feliz. E isso que me anima a continuar postando vídeo todo dia. Querendo ou não, teve uma época que eu não estava tão animado e eu estava postando a coisa de três vídeos por mês. E eu estou muito animado de novo. Não é à toa que a gente ficou 14 dias seguidos postando. Aí falhou um dia, mas já estamos de volta de novo. É que eu fui no restaurante mexicano, gente. Tá bom? Eu fui com metáfora. É muito bom. Caraca! Eu ainda não estou acostumado com o quão rápido isso aqui é. Caraca! Será que isso aqui não dá lag no servidor, não? De tão rápido que eu estou? Pronto. O tamanho da formiga! Não, isso aqui é uma formiga. Isso aqui é um formigão, né? Enfim. Vamos usar de novo o nosso compasso para procurar. Ah, e para você que não conhece, esse daqui é o compasso do explorador. Do mesmo jeito que tem um que a gente pode usar para achar biomas, esse aqui a gente usa para achar estruturas. Como, por exemplo, sei lá, tipo essa daqui estranha. Você clica em procurar e ele dá uma olhada em uma boa área em volta de ti. Então, quando ele achar, ele marca para onde você tem que ir. Mas, por agora, é anda, anda e anda. Então, eu andei bastante e não achei nada. Fui dar uma pesquisada sobre o mod e eu descobri o seguinte. A única fortaleza dessa, a única mansão Warden do mapa é aquela. Então, a gente não tem muita escolha a não ser ir por ela. Bom, espero que nada de mal aconteça. Afinal, só uma mansão Warden. O que pode ter de tão ruim nela, sabe? Isso foi um sinal? É, acho que não, né? Certo, estamos aqui e... Fora esses barulhos que dão um pouquinho de medo, acho que a gente não tem o que temer. Eu vou tentar fazer toda a exploração com essa espada de Skulk. Aí, se precisar muito, eu uso a de vidro. Esta é a fortaleza Warden. Deixa eu entrar nela. Tá, aqui não tem nada. Uh, tem uma entrada aqui, boa. Tá, até agora não parece ter nada demais. Apenas bastante Skulk. E eu acho que o ideal seria eu evitar ao máximo fazer barulho aqui. Certo, vamos começar a descer. Opa. Já estou vendo um bloco diferente ali. Acho que parece isso aqui. Porque eu quero evitar um pouquinho ao máximo que spawne Wardens aqui. Oh, oh. Calma. Calma. Pronto. Vai spawnar algo, será? Oh, oh. Tá, ele spawnou um Warden. Mas calma, por enquanto calma. Que barulho foi esse? Isso não é o barulho de um Warden normal, não. O que será que é isso? Onde será que isso está? Será que se eu ficar quieto vai sumir? Oh, oh. Tá. Demorou bastante para esse possível Warden ter sumido. Acho que daqui para frente eu preciso tomar mais cuidado. Já estou começando a ver umas plantas novas que a gente não via antes. Oh, oh. Isso é um problema? Ou não? Calma. Está se espalhando por tudo. E esse bloco aqui não dá para quebrar. Tá, temos uma sala aqui com baús e uma sala sem nada, né? Ah, tem um spawner aqui. Deixa eu quebrar. Tá, não parece ser nada muito útil para mim, pelo menos por agora. Não tem mais nada escondido aqui. Oh, tem outro baú ali. Tem um Warden literalmente na minha frente. Será que ele sabe que eu estou aqui? Eu acho que ele ouviu os mobs que estão no andar de baixo e está bravo com eles, não comigo. Oh, porque se olhar ele não está vindo perto de mim. É, ele está vindo os barulhos no andar de baixo, ó. Eu acho que a melhor alternativa é eu continuar em frente e fingir que ele não existe. E eu tampei aqui também. Uma coisa eu já anotei. A minha principal missão aqui vai ser destruir todos os spawners, pois eles que estão causando os problemas. Ok, temos uma descida aqui e um corredor escuro de novo. Tá, agora eu sei de onde o Warden está ficando louco. Tem muitos zumbis aqui. Calma. Eu tenho que conseguir derrotar eles sem enxergar nada praticamente. E o Skook está se espalhando por tudo. Calma, tem que achar o spawner. Alô? Onde eu estou? Achei um dos spawners. Por isso consegui olhar o resto do lugar aqui rápido. Certo. Aqui nesse canto a gente parece estar protegido temporariamente. Au! Meu Deus! Pera, para aqui. Fogue bem aqui para o cantinho. Eu derrotei todos os bichos. Não tem nada fazendo barulho para o Warden. É só ficar quieto. Normalmente, nessa altura do campeonato, o Warden já teria sumido. Eu não sei se ele não some aqui ou se demora muito mais. Porém, realmente demora muito mais. Por causa que ele do primeiro andar sumiu. Mas e esse não vai sumir não? Tá bom. Um acho que parou por agora. Mas não tem nada muito interessante dos baús. Eu acho que o que a gente quer pode estar lá embaixo. O legal é que os blocos aqui são muito diferentes, não? Alguns são de Skook, outros são de... Não sei. Outras coisas? Uma coisa que eu notei daqui é que esse barulho de batimento cardíaco nunca para. E o som sempre está vindo do meio e de baixo. Será que é alguma coisa que a gente vai encontrar ainda? Oxi. Tem uma barricada aqui. Quem passou por aqui, será? Fica quieto. Fica quieto. Se eu ficar quieto, nada nasce. Ok. Aqui é o último andar, será? Parece ser. A ordem Skook foi acordada. O que eu fiz? Meu Deus! Espera. Vai queimar a porta de vidro. Isso aqui é uma vaca de Skook. Espera, espera. Sai! Tem um item ali atrás que está fazendo nascer os mobs. Tá, aparentemente tem mais desses por aqui. Por que todos os mobs estão sendo atreados para mim? Por que tem vaca, Warden, aqui? Qual que é o sentido disso? Tá, aparentemente eu estou com esse efeito de escuridão infinita. Toda hora vai ficar escuro. Por que o bloco do meu pé virou um bloco de Skook? Que efeito que é esse daqui? Falta nove segundos para acabar. Três, dois, um... Acabou! Por que tem tantos mobs aqui? Calma, derrota o Warden. Derrota tudo. Aqui, ó. É esses itens que fazem nascer mais mobs. Quebra, 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 quebra. Calma, estou olhando os baús para ver se tem alguma coisa. Alguma coisa do mod que ajude a explicar, sei lá. Isso aqui. Capacete Warden. Calma, chequei para o Capacete Warden. Opa! Opa! Tá, eu voltei a enxergar ao menos. Tá bom. Por enquanto, eu acho que a Fortaleza Warden está ok. Já aprendi a enxergar de novo nela. O problema são esses efeitos que não param de sair de mim. Bom, não sei se tem mais algo por aqui que seja útil. Por enquanto, a real é que aqui só nos trouxe o Capacete Warden e fez uns mobs ficarem bravos com a gente. Por enquanto, vamos para casa. Oh, oh. Acho que temos um problema. O que é aquilo? Grande! Oh, oh. Tá, a gente precisa resolver isso aqui. Urgente. Urgente.